Pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês aqui o lavabo. E aqui a gente tem um trunfo, que é da Dura Luz também, que é o cimento queimado. Esse aqui a gente tá usando na tonalidade tubarão, ele tem essa característica mais acinzentada. E aí o que a gente tem aqui de diferencial nesse revestimento? Aqui é um revestimento pronto. Ele tem esse nome, cimento queimado, é da estética dele. Só que aqui a gente não usa o insumo cimento mesmo. Porque quando a gente faz aquele cimento queimado, uma técnica bem antiga de fazer aquela nata, sair desempenando, você tem aquelas fissuras que aparecem, que é da retração natural do cimento. Então aqui a gente usa um revestimento pronto. Só que a estética que ele tem final, o acabamento dele, é igualzinho a do cimento queimado. No lavabo a gente optou por usar esse cimento queimado, que é pra ter essa pegada um pouco mais rústica e ter esse acabamento menos homogêneo do que mesmo a própria pintura. É um revestimento premium, também da linha Dura Luz, que a gente tem essa versatilidade na hora de fazer o assentamento. Então a fricção da espátula aqui, ela é capaz de alterar também esse revestimento imprimindo mais personalidade. Ou seja, cada aplicação não fica igual a outra, o que torna esse acabamento exclusivo pro ambiente.